É, pessoal, vocês devem ter visto aí o vídeo que vazou do chefe do GSI abrindo as portas pra invasão do dia 8 de janeiro. Aí tá o porquê, muito bem explicado, do porquê o governo do Lula tem tanto interesse em que essa CPMI do dia 8 não saia do papel, ou se sair, seja sabotada, colocando um monte de esquerdistas lá da base do governo atual pra sabotar as investigações. Pessoal, eu quero saber o que será feito agora, porque foram cenas gravíssimas. Ficou comprovado que pessoas do governo do Lula abriram as portas, explicaram pras pessoas, mostraram onde ficavam as coisas. Interessava a eles essa invasão do dia 8 pra jogar a culpa na direita, pra colocar a direita como agressiva, como intolerante, como abaderneira, como terrorista. Se eles não tivessem nada a esconder, eles não interfeririam como estão interferindo, ligando pra deputados, oferecendo coisas pros deputados tirarem a assinatura. Eles estão interferindo porque eles têm coisa a perder, porque eles têm coisa a esconder. Se eles não tivessem coisa a esconder, eles falariam, abram essa CPMI, vamos investigar. Foram pessoas agressivas de direita que fizeram isso. Pra eles é interessante, vai contra os inimigos deles. Mas por que eles não fazem nada? Pra que essa CPMI seja instaurada, pelo contrário, ficam sabotando. Porque eles têm muito, mas muito o que explicar. E o Alexandre de Moraes também afastou o governador do Distrito Federal, eleito em primeiro turno. Afastou outras autoridades. Várias pessoas inocentes foram presas e outras estão presas ainda. Sem o devido processo legal, sem as investigações devidas. E agora, o que o Alexandre fará? Vai pedir a prisão do chefe do GCI? Vai começar a investigar, de fato, o que aconteceu dia 8 de janeiro? Ou vai continuar mandando prender pessoas inocentes? Pessoas que não fizeram nada e estão lá presas. Sem saber qual crime cometeram. E pessoas que são as responsáveis, de fato, pelo que aconteceu dia 8 de janeiro, estão soltas, estão na rua. Tem vídeo mostrando os acontecimentos do dia 8. Mostrando um dos responsáveis por mostrar para as pessoas como entrar e como fazer a baderna lá dentro. O mínimo que o Alexandre tem que fazer é mandar prender esse chefe do GCI. O mínimo. A prova está claríssima. O vídeo foi bem claro. As cenas são explícitas, essas cenas vazadas. E calma, é apenas um vídeo esse. Imagina quanto mais coisa tem para ser mostrado. Quanta coisa, se a gente investigar a fundo, tem. Mostrando a verdade. A verdade dos fatos. A realidade. Queremos essa CPMI, Pacheco. Tenha coragem. Seja homem. E instaure logo essa CPMI. Para de ceder a pressão. Para de fazer o que o governo Lula quer. Tenha coragem. O Brasil quer saber o que aconteceu. E não é apenas uma questão de direita, de esquerda. Qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa com o mínimo de caráter, vai aprovar, vai querer, vai apoiar a abertura dessa CPMI. Isso aqui não é uma questão de direita, de esquerda. Se teve gente de direita que fez baderna, tem que pagar também. Mas sabemos muito bem que tiveram infiltrados. Sabemos muito bem que era muito bom para o governo Lula, muito proveitoso, que essas invasões acontecessem. E a imagem está aí para provar. Seja da direita ou de esquerda. Tem que ser punido com o rigor da lei. Diferente da esquerda, a direita tem compromisso com a verdade e com a justiça. Que a verdade e a justiça sejam feitas.